Iniciando a transmissão, boa noite pessoal, estamos no ar, mais um Terça Livre, eu estou quase sem voz, mas hoje eu não tenho quase nada para falar mesmo, mais o Matheus Faria. Boa noite Matheus, tudo bom? Boa noite para todo mundo, é um grande prazer poder participar desse primeiro Hangout com o pessoal que eu admiro tanto, o professor Olavo, de disponibilizar o tempo dele, para nos ouvir essa noite. Italo Marcini, tudo bom? Italo, boa noite. Boa noite Alain, boa noite professor, boa noite Matheus, prazer estar com vocês aqui no Terça Livre, boa noite para quem está nos ouvindo, espero que possa aproveitar a noite e as informações que a gente tem para trazer para vocês aí. Boa noite professor Olavo, tudo bom? É uma grande alegria estar aqui, se eu puder colaborar em alguma coisa, vamos em frente, a causa é boa. A causa é boa. Muito bem, hoje nós vamos fazer um Hangout falando sobre a empresa venezuelana Smartmatic, inclusive eu encontrei com um venezuelano, logo depois das manifestações do dia 12, eu encontrei com um venezuelano no restaurante ali em Copacabana e ele veio pedir para a gente assim, olha, continue fazendo isso que vocês estão fazendo porque aconteceu isso na Venezuela e eles mudaram tudo, vocês precisam saber o que é a empresa Smartmatic, o venezuelano veio falar para mim, eu disse, não, nós estamos cientes disso, nós estamos lutando, ele, ah, que bom, só que eu tentei gravar um vídeozinho com ele e não deu, mas um venezuelano quase chorando, pedindo para a gente, para lutarmos contra esse crime eleitoral, esse crime contra a democracia, enfim. Matheus, agora é contigo, manda ver. A Venezuela, assim, é um paradigma bom para a gente refletir porque a gente tem a chance ainda de verificar o que está por vir, né, então as pessoas precisam sair do estado de nação que elas estão e aceitar a realidade, né, para negar os fatos, né, eu sei que é duro, é ruim admitir isso, mas hoje a gente teve um ato formal, chancelado, de que o estado democrático acabou, o estado democrático e o estado de direito, né, uma prerrogativa constitucional inerente aos exercícios da cidadania e tal, foi violado por uma decisão arbitrária, monocrática, ou seja, deveria ser tomada por um colegiado, por um investigado da Operação Lava Jato, que resolveu simplesmente arquivar um processo que estava bem instruído e eu observei exatamente como a legislação previda para que tivesse um processamento e ele arquivou porque ele disse que a petição estava inépita, uma petição de mais de 63 laudas e os requisitos de admissibilidade, a inépcia é aquilo que não é apto, né, a produzir efeitos, né, então a inépcia de um procedimento judicial acontece quando você desrespeita algum requisito que a lei exige que tivesse presente. O requisito é ser cidadão brasileiro, eu sou cidadão brasileiro, né, fiz a juntada de documentação nesse sentido e tal, peço seja do público, federal, sou cidadão brasileiro, não há dúvida em relação a isso. O outro requisito é a exposição do fato, eu expuso o fato, vários fatos, a juntada de documentos, se pudesse observar minimamente os fatos, também fiz a juntada disso, e o reconhecimento de firma. Eu corri no cartó de notas lá e reconheci a firma. Então, estava instruído o processo, não haveria nenhum impedimento de que esse processo seguisse o trâmite normal e fosse apreciado pelo Congresso. Então, assim, no momento em que o senador, presidente da casa, dá uma decisão isolada, arquivando em 48 horas, né, foi feito na quinta-feira, primeira sessão subsequente foi na segunda ou terça, e aí ele já deu o despacho arquivando logo para, antes que esse negócio ganhasse repercussão, né. Então, assim, é um escarne com a sociedade brasileira. Eu acho que, professor, o que ele ficou mais temeroso foi que o procedimento de impeachment do ministro do Supremo, ele segue um rito um pouco diferente dos pedidos de impeachment da presidência da República. Acontece que, como ministro do Supremo, é uma coisa muito exótica, e é um cargo vitalício, né, então ele é cercado de maiores cuidados. O procedimento é assim, a mesa verifica os requisitos de admissibilidade, são esses, são nada, não é nada, basicamente nada, é a subscrita pelo brasileiro, com o filme reconhecido e tal, ele encaminha isso para uma eleição de uma comissão que vai destrinchar tudo que foi relatado, pedir diligências, fazer acariações, o que for conveniente. O nome disso seria uma CPI, né, só que chama comissão. E aí, de alguma forma, se instauraria uma CPI. Só que eu arrolei como testemunha de acusação o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Então, eu consegui, de alguma forma, em uma engenharia jurídica, criar uma CPI, né, em que a Dilma e o Lula estariam dentro do Senado tendo que prestar contas, né, isso aí é inerente ao sistema republicano, né, prestar contas aos jurisdicionados e aos administrados. Eu acho que por essa razão, talvez, tenha tido resistência no Senado e a coisa tenha sido natimorta, né. Dentro dos pedidos que eu elaborei, né, porque a lei, ela é muito pueril, ela é muito vaga em relação à identificação dos crimes. Então, você tem lá, assim, ó, exercer trabalho de forma desidiosa. O que é desidioso? Um juiz ser desidioso? Pode ser qualquer coisa, o cara faltou, o cara foi pra uma festa, né, né. Outra situação que é mais objetiva é julgar causas em que ele seja suspeito. Então, eu peguei isso aí pra espancar de dúvida, pra não ter enrolação. É o seguinte, esse vigarista desse ministro, ele contraiu um empréstimo com o Banco Mercantil, um valor de 1 milhão e 500 mil reais, e aí ele renegociou esse empréstimo com taxas módicas, juros módicos, totalmente contrário aos padrões do sistema financeiro nacional. E aí ele violou o tratado de Basileia 1, Basileia 2, que é tratados internacionais que regem, pra evitar um subprime brasileiro, né, pra evitar a concessão de crédito sem garantias. E depois, ele surpreendentemente julgou ações desse banco, de forma favorável. E aí, o juiz que julga o seu próprio credor, a lei presume que ele esteja suspeito, né. Porque é muito bom você julgar seu credor, afinal você pode conseguir um descontinho, foi o que ele conseguiu, e aí não tem discussão, não tem que falar se ele julgou bem, se ele julgou mal, ele podia ter julgado em procedente, o que interessa é que ele julgou suspeito. Então, eu peguei essa, e coloquei na mídia isso, quando me entrevistaram, qual era o motivo e tal, aí sempre tem um vigarista que quer perguntar se tem algum partido político por trás de mim e tal, se aquilo, por que que eu não fiz antes? Por que que eu não fiz esse pedido de impeachment antes? Eu falei, por que que você não fez esse pedido de impeachment antes? Esse dado não é igual a mim, né. Então, assim, com pergunta que não tenha honestidade, a gente responde, a gente já denuncia o interlocutor, né, pra evitar a vigarice, né. Então, eu falei assim, ó, você também poderia, eu tô aqui como cidadão, como você, tá, insistindo na minha profissão, quiseram me vincular, de alguma forma, na minha profissão, eu falei, ó, eu não quero saber, inclusive eu dutei a ele, um dos crimes desidiosos que ele praticou, foi que ele faltou a quatro sessões plenárias, vocês acreditem, ele faltou a quatro sessões plenárias, pra comparecer a um casamento na ilha de Capri, lugar bonito, né, onde as honrarias, o luxo, prevalece, e um advogado criminalista famoso no Brasil. Não tem problema um juiz ser amigo de um advogado, afinal, eles trabalham, né, em áreas comuns, só que o ministro Toffoli é juiz dos clientes desse advogado, e esse advogado, ele pagou tudo pro Toffoli, uma diária de mais de 13 mil reais, lá na ilha de Capri, e aí ele julgou os processos do cara, dos clientes do cara, deve ter ficado barato pra ele, né, o casamento, né, e a hospedagem do ministro, né, com as honrarias, né, então, e depois ele julgou e tal, esse processo dele, então são, assim, vários fatos que foram violando todos os princípios inerentes ao código, aos códigos deontológicos da magistratura, ao código de ética da magistratura. É, isso não causa surpresa, né, porque ele acha que tá acima do bem e do mal, que tá acima das leis, da Constituição, ele é um agente do Foro de São Paulo, obviamente, né, que tá instalado lá como um vírus, né, dentro da mais alta corte do país, foi responsável pelas fraudes eleitorais acontecidas, né, dando guarida à empresa Smartmatic pra que fizesse e acontecesse nas eleições. Eu tive cuidado de, na petição, dizer que a Smartmatic comete fraudes em relação a eleições presidenciais, exclusivamente, até pra que os senadores não se sentissem, de alguma forma, constrangidos. Afinal, se a fraude eleitoral for disseminada, eles vão pensar que talvez o mandato dele não seja legítimo também, né, eu tive esse cuidado. Juntei ali contraste de licitação em que houve revogação. Essa empresa Smartmatic, além de fraude, ela gosta de levar vantagem econômica também, né, tem um contrato bacana que eu encontrei, que ela fica negociando pra deixar de pagar tributo que é inerente à contribuição patronal. Então, sempre que você contrata empregados pra prestar serviço pra você, tem que pagar uma contribuição social sobre o salário dele, sobre a folha. Então, a Smartmatic tentou negociar com o TSR a qualquer custo, que esse imposto, que é uma coisa que não é passível de negociação, fosse retirado, pra que o contrato ficasse mais barato, ficasse mais rentável. E aí, depois, foi anulado esse contrato, irrevogado e tal. E a jornalista Joyce Hasselberg, com sua inteligência, perspicácia pra pegar esses vagabundos, fez uma entrevista com o Toffoli no final do ano passado e perguntou pra ele se tinha uma empresa venezuelana envolvida, de alguma forma, em contratos com o TSR. Ele disse que não, não sabia de nada e tal. E ele era o responsável pelo TSR. Então, assim, ele é dissimulado, né, um rapaz, assim, deixou a barba crescer, pra parecer mais velho. Até hoje eu tô com a barba um pouco maior também, pra parecer mais velho. Mas ele... Ele... Então ele... E aí foi muito engraçado, pelo seguinte, a Joyce, de forma, assim, muito inteligente, ela perguntou pra ele, vamos falar de petrolão, né? Uma mulher bonita, assim, ela consegue extrair, às vezes coisas invisíveis, e eu... Então ela perguntou, vamos falar de petrolão. Aí ele falou assim, vamos? Eu tô na primeira turma, e esse processo tá na segunda. Então ele falou assim, não, então me sinta à vontade pra falar sobre petrolão, né? E aí ele começou a falar barbaridades, professor. Ele falou o seguinte, que o culpado de toda a corrupção no Brasil são as empresas, o sistema capitalista. Porque as empresas que se dão bem no final das contas, os políticos são vítimas, são vítimas das empresas. Quem ganha dinheiro são as empresas. Então, assim, eu vi ali, o quê? O que que eu vi ali? O advogado PT. É o advogado político. Qual que é a tese de defesa do advogado político? É que a culpa é do sistema. O político é só a vítima dele, né? Então ele não deixou de ser advogado PT, nem de ser advogado de político. E aí ele também continua na fala dele, que é muito contundente e tal, defendeu o irmão dele, que foi acusado de um desvio de 47 milhões de reais na prefeitura de Marília. E ele disse que se tivesse julgado o irmão, faria o mesmo. Então ele fez apologia a fato criminoso, porque o irmão dele foi denunciado pelo Ministério Público Federal ao crime de uso irregular de rendas ou verbas públicas. Isso quer dizer o seguinte, a lei define que você deve aplicar tantos por cento do orçamento em tal perspectiva, saúde, tantos por cento em educação. Se você aplicar, mesmo dentro da instituição, na prefeitura, no caso, para outro fim, você já está incorrendo nesse crime. E ele defendeu o seguinte, a prefeitura estava quebrada e ele precisava honrar com outros compromissos e ele fez isso, o que é muito legítimo, afinal, o dinheiro ficou na própria prefeitura. Mas é crime do mesmo jeito. Ele tem que obedecer, o que é executivo, nada mais é do que executar a lei de ofício, administrar o que está prescrito na lei. Então, assim, ele fala com muita desenvoltura em relação a crimes, porque eu acho que, como ele foi advogado do PT durante muito tempo, então ele deve estar muito acostumado com isso, com crimes. E uma outra coisa que chamou a atenção, por fim, a denúncia é interessante, eu até disponibilizei ela para a leitura, porque são várias imputações que eu faço a ele. Uma coisa que chamou a atenção foi a seguinte, quando a Joyce perguntou sobre essa pecha que sempre ronda a sua credibilidade da imparcialidade, ele diz que só um idiota, um ignóbio, um nécio, outros adjetivos que ele adjetivou, as pessoas que pensam que ele não mudou de lado, que ele ainda é petista e tal. Porque ele falou o seguinte, vejam só o ato falho, ele diz que quando ele virou juiz, ele está do lado das leis e da constituição. Então, ao contrário do senso, quando ele não era juiz, ele estava o quê? Contra as leis e a constituição. E quando ele não era juiz, ele era advogado PT. Então, é um réu confesso, um réu confesso. E aí, o PMDB, acho que, além de sacanagem, ele não sei qual foi a negociata que o Toffoli fez com o Renan, mas o Renan talvez tenha feito uma grande cagada na vida dele, né? Porque, por mais que ele seja, a gente já conheça o perfil do homem, ele vai ser, em tese, ele é inocente, o homem é não culpado, né? A presunção da não culpabilidade. E ele vai ser julgado por um juiz que talvez tenha passado a imagem de imparcial para ele, né? E essas pessoas não têm palavra, né? Esse processo vai ser julgado daqui 4, 5 anos. E aí, o senhor Renan Calheiros, se eventualmente for denunciado, vai ser julgado por esse advogado petista aí. Ele não sabe a cagada que ele está fazendo. Ele não conhece o Porto de São Paulo, talvez, ou não queira conhecer. ele não entende que esses caras não têm compromisso com nada, com não ser com o projeto de poder, esse projeto criminoso de poder, né? Então, o PMDB não se atentou a isso, que todo homem, mesmo um safado, tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial, né? E aí, ele preferiu um caminho, um atalho, que foi arquivar o processo. E agora o professor Olavo vai gostar do meu próximo passo. Meu próximo passo é levar o processo para o Supremo Tribunal Federal. Porque como eu tive um direito líquido e certo e violado, eu tenho um direito a ingressar no Supremo Tribunal Federal com mandato de segurança. E ali, eu espero que não caia no contófolio, né? Para ser o relator do processo. E aí, vai ser de uma ironia e ele costuma julgar o processo que ele é impedido, né? Então, esse vai ser só mais um, né? Mas espero que não caia na relatoria dele. Mas, independente disso, se o Supremo não me der a guarida desse direito fundamental meu, neste momento está esgotada todos os mecanismos jurídicos que o ordenamento brasileiro dispõe para o cidadão. E a partir daí, os tratados internacionais de direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e tal, nos franqueiam acesso a tribunais internacionais. Então, o meu objetivo é esse, né? A instituição não funciona, a democracia não funciona, o Supremo guardião da Constituição não funcionou, aparelhado, então vamos para a corte interamericana de direitos humanos. Então, basicamente, esse foi o desenho que eu fiz, eu entendi que o impeachment do ministro Toffoli era mais urgente que o impeachment da Dilma, porque, afinal, o impeachment do Toffoli era o impeachment da Dilma também, era o impeachment do Lula, era o impeachment do Foro de São Paulo, né? Foi um cavalinho de Troia que está lá dentro e que eles não conseguiram digerir muito bem. Então, assim, essa é basicamente a explanação jurídica dos fatos que eu imputei, e quem tiver curiosidade de acessar a denúncia, os 63 laudas, que eu vou descrevendo ali as condutas que ele praticou, sem tentar, assim, fez muito mais coisa do que eu coloquei, mas, assim, as coisas que eu coloquei, elas prescindem de prova, porque elas são notórias, né? Elas não são controversas, elas saíram na mídia, ele se reportou a elas dizendo que não queria falar sobre o assunto, a assessoria dele falava que não queria falar sobre o assunto. Logo, a gente tem um pressuposto formal de que os fatos eram simplesmente notórios, e fatos notórios não precisam de provas. Então, eu juntei uma mirilha de notícias jornalísticas e tal, e, assim, é mais óbvio do que qualquer coisa. Esse processo de idiotização coletiva talvez faça as pessoas não entenderem uma coisa muito prosaica, que é, é assim, um juiz, e aí eu convido as instituições da magistratura nacional, a JUF, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Anamacra, todas elas, a fazer uma nota de repúdio, não necessariamente em relação ao arquivamento do processo do TOF no Senado, mas em relação a essa prática que está comprovada que ele tenha feito. E exigir que, de alguma forma, porque, senão, a gente está institucionalizando a corrupção com a chancela do Senado. É a verdade essa. Além da violação de um cidadão não poder acessar o Senado e ter o procedimento dele julgado com devido processo legal, ele também está, de alguma forma, chancelando a prática criminosa do poder e que se o diga que ele está acima da lei e da Constituição. Então, basicamente, foi nesses termos que eu quis chegar ao Senado que eu achei que era uma estratégia melhor. Os movimentos de rua, cada um com seu viés e tal, eu participei de todos, conheci as lideranças de todos e tal. E assim, ir para a rua é muito importante, mas essa rua tem que ser, de alguma forma, instrumentalizada num veículo institucional. porque se ficar só na rua ali, nós vamos ficar todo mundo rouco. Uma hora nós vamos ficar na rua. Eu tomei um sol lá em Brasília e eu fiquei vermelho. A coisa mais engraçada, eu fui lá combater o comunismo e voltei vermelho para casa. Tanto sol que eu tomei. E aí, vamos ficar tomando sol lá e chamando o senador para vir conversar. Eles não vão. Eu nem ia ir para nada. Então, assim, eu dei a chance para o Senado protagonizar um resgate democrático. Eles tiveram a chance de colocar tudo às limpas, né? Ouvir a voz das ruas, do descontentamento. E o descontentamento, infelizmente, ainda é por questões esquerdistas, né? Descontentamento é porque vão terceirizar a lei de terceirização, vai diminuir o direito trabalhista. E eu queria saber o seguinte, o que adianta ter direito trabalhista se não tiver trabalho? Então, a gente fica nessa paternalidade idiota do Estado, esse Estado gigantesco, ineficiente, enorme, e as pessoas não conseguem entender. Então, às vezes, vão para a rua criticar e pedir coisas que estavam contra eles mesmos, né? Se eles tivessem um mínimo de conhecimento sobre quais são as perspectivas desse esquerdismo, né? As perspectivas futuras do esquerdismo. Então, eu acho que falta aí, algumas lideranças são mais sérias, mais bem informadas e tal, mas, assim, é muito barulho e pouca ação, né? E aí, quando eu fiz ação, teve pouco barulho em relação à minha ação. Então, eu achei que precisava de mais barulho ali. mas faz parte, né? Da compreensão dos grupos e tal, me apoiaram de alguma forma, até porque era um capital político para eles, né? Não é que são bolzinhos, não. Tem um grupo que eu identifico mais, mais capaz, que é o Foro de Brasília. Não sei se vocês já ouviram falar. Ouvi falar, professor? Não. O Foro de Brasília é um contraponto ao Foro de São Paulo. formado por pessoas com maior formação que estão sabendo, já entenderam que bater em comunismo não é bater em cachorro morto. Bater em comunismo é bater em cachorro vivo e que morde. Que morde, né? Então, esse pessoal entendeu e tal, estão bem alinhados ali com o que a gente pensa. Os outros grupos ainda estão engatinhando nessa consciência política, mas estão bem intencionados, me parece. né? Fui sempre muito bem recebido por eles, mas assim, eu sou considerado o pitbull da galera. Eu sou mais agressivo nas ações, acho que nós temos que colocar a coisa para funcionar, né? Não adianta fazer showmício, não adianta reunir 50 milhões de pessoas na rua, porque não vai adiantar, né? E a Azuela já fez manifestações muito maiores que a da Paulista, né? E nós estamos vendo onde que eles estão. então era mais ou menos esse recado aí que eu tinha para dar em relação à minha ação e os próximos passos é Supremo e Corte Interamericano de Direitos Humanos. que dá um recado para... Previsão, Matheus? Não. É, previsão é o seguinte, eu vou fazer um mandato de segurança o mais rápido que eu conseguir, dentro das minhas atribuições, eu estou trabalhando também, né? Então tem trabalho para fazer e tal, então eu vou ter que, né? Desdobrei para fazer esse impeachment aí, negócio complexo, e aí vou fazer agora, me deram mais um trabalho para fazer que é esse mandato de segurança. É, talvez mais tardar na segunda-feira, semana que vem, eu vou impetrar esse mandato de segurança. E aí nós vamos ficar de olho no Supremo, né? Vamos ficar de olho para ver o que eles vão dizer. Se eles derem provimento, aí vai voltar para o Senado, e o Senado vai ter que fazer cumprir a lei e o regimento, né? E aí vai chegar uma situação que nós vamos ver como é que eles vão decidir isso. Mas assim, ó, se eles decidirem pela absolvição, isso, que já é um descarne, é menos prejudicial do que arquivar. Arquivar, quer dizer, negar acesso completo, né? E assim, ó, eu sou um advogado, né? Sou formado em Direito, passei em concurso, então eu fiz uma peça que primou pela observância mínima dos requisitos, né? Eu não ia ser idiota a ponto de fazer uma peça inepta. E assim, a ideia, a rácio da legis, da lei, a razão da lei, é exatamente possibilitar uma pessoa comum do povo ter acesso ao parlamento para denunciar um crime. Então, essa visão, mesmo que a minha petição, vamos assumir que minha petição tenha descumprido um requisito ou outro, a vontade do parlamento seria de me auxiliar, me intimar para colocar um documento que faltou, me intimar para dizer que faltou a confirmação da autenticidade de firma, da licinatura, né? O momento é sempre de ajudar o cidadão a chegar ao parlamento, né? E a minha petição, realmente, além de não estar inepta, ela está bem fundamentada e colocou eles numa enrascada. assim, rascada difícil de sair. E a solução mais breve foi essa que eles acharam, que foi de arquivar e de nem viabilizar qualquer e sem justificar por quê. Estava inepto e deu, acabou. Mas a gente já esperava isso, né? Como é que eles iam sair disso? Eles iam fazer a comissão de 21? Chamar a Dilma, como é que ia fazer? Eles ficaram meio que sem sair dali, né? E foi mais ou menos isso. Eu recebi com naturalidade, inclusive, essa rejeição. E o Renan Calheiros, ele é muito engraçado, né? Ele arquivou e mandou um cidadão, um deputado, ele não tem nome, ler em plenário o que a presidência rejeitou. O cara de Rondônia, o governador de Rondônia, que não é muito conhecido, no cenário político nacional e tal, já mostra aí que ele teve coragem, né? De dizer aquela impáfia diferente que a denúncia estava inédita. Ele não quis que mais fazer esse... Colocar a cara a tapa, né? Isso aí, colocar a cara a tapa e assumir esse ônus político, né? Mas é isso. Hoje, a gente conseguiu um carimbo de que o Brasil não é um estado de direitos. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Sem uma presidente legítima. Sem uma presidente legítima. É importante saber o seguinte, que não é de hoje que isso está acontecendo, é que a democracia foi encerrada pelo Renan Calheiros. É absurdo falar de democracia num país onde, primeiro, o partido governante pode manter há décadas uma organização para militar e alimentá-la com o verbo do dinheiro, o verbo do governo. isso vai contra a lei eleitoral. Artigo 28, a linha 4. O partido que fizeram isso será fechado. O partido está fazendo isso há mais de uma década e nem sequer se pode reclamar. Não há nem que reclame no parlamento inteiro. Segundo lugar, o governo pode fazer empréstimos ilegais a quantas nações estrangeiras inteiras e tornar esses empréstimos secretos. E olha na sua cara o artigo 49 da Constituição. E não há instrumentos, não há canais para você reclamar. Não há quem recorrer. Então é o seguinte, olha aqui, recado para o Reinaldo Azevedo. Você está preocupado em preservar a democracia. Pare com isso. Você sabe que essa democracia não existe há muitos anos. Nós estamos sob um regime de controle total de todos os canais de ação possíveis. O último canal que existia foi esse que o povo usou, ir para a rua gritar. E o povo está indo para a rua gritar porque os canais das famosas instituições democráticas não existem mais. É uma coisa simples. Olha, agora está claro, a Câmara derrubou o segredo dos imprensos. É verdade. Só que ela nem começou a ler ainda. O problema não é derrubar o segredo dos imprensos. O problema é que os imprensos já são ilegais. Todo mundo sabe disso. Não se for, o governo não pode fazer um empréstimo a uma nação estrangeira sem passar pelo Congresso. Isso aí está na Constituição, não é uma leizinha, não é o regulamento interno da Câmara. Não, isso é a Constituição, meu saco. Não pode fazer isso. E o pessoal, depois de muitos anos, conseguimos abrir o segredo, grande vitória. O sujeito tomou no cu e me pôde 10 anos. Ele disse, ah, agora não é mais segredo, agora eu vou contar. Só que você já tomou, porra. Então, já foi feito. Verdade. Então, tem mais, tem muito mais coisa. Tem muito mais. Um país onde é possível fazer uma eleição onde ninguém tem acesso ao controle dos votos, a contar de votos, só 23 pessoas estão sabendo sobre a chefia do advogado PT. O cara, o Reinaldo Azevedo, acorda, rapaz. Essa democracia não existe. O Reinaldo está com medo, sabe do quê? De golpe militar. O golpe militar é impulsivo. Porque as próprias pessoas que pedem intervenção militar, pedem acreditando que é possível uma intervenção militar constitucional. Que não é. Ou é golpe ou é nada. E ninguém quer. Ditadura ninguém quer. E é por isso não, porque os milímetros não estão fazendo nada. Essa alternativa de democracia e ditadura, eu digo, não é esse o problema brasileiro. O Brasil não é possível num momento nem a democracia e nem a ditadura militar. Porque nós temos duas anarquias superpostas. Você tem a anarquia do roubo, do sininho, da delinquência, e embaixo você tem a anarquia do povo protestando. Só que é o seguinte, essas duas anarquias nos prometem futuros diferentes. A primeira só promete destruição, morte, dano, humilhação e vergonha. E da segunda, desse movimento popular, pode nascer uma democracia. Vai garantir que nada não vai nascer. Então, é ridículo dizer que as nossas instituições são estáveis, que a democracia funciona. Quem diz isso é um sínico, é louco, ou está cagado. Não tem mais sentido dizer isso. A democracia acabou faz tempo e esse gato do Renan Carreiro, ele apenas sacramenta o negócio. Ele oficializa, fala, não tem democracia mesmo de calar a boca, burro. A certidão. A certidão. É assim, passou a certidão, exatamente. Então, você está seguindo o caminho certo. Por quê? Isso vai para o STF, o STF vai fazer de conta que não sabe, porque estão todos comprados também e todo mundo sabe disso. Então, vamos para o Tribunal Internacional. Então, quer dizer, nós temos duas instâncias que nós podemos recorrer. O povo na rua ou o Tribunal Internacional. No meio, não tem nada. Não podemos recorrer a ninguém. E se tiver quatro deputados decentes ou quatro senadores decentes que estão expostos a fazer alguma coisa, é muito. Não tem. Para que serviu mensalão, petrolão, etc? Para comprar essa gente toda, meu Deus do céu. Claro. fecharam todos os buracos, entendeu? Claro. Não, assim, o mensalão foi pouco discutido sob o ponto de vista de golpe. Ele foi muito discutido sob o ponto de vista de corrupção. Mas não foi corrupção. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. É golpe de Estado. Claro. Mas que suprimiu, suprimiu o poder de Estado. Suprimiu o poder legislativo. E o poder legislativo, por acaso, também é o poder que homologa as escolhas para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente aí reuniu um poder só. Pronto. Nós estamos, jogamos toda a teoria da tripartição de poderes no lixo. No momento é que a gente não tem um poder que consiga, de alguma forma, fazer esse sistema de checks and balances, de três contrapesos. tudo isso era previsível e foi previsto. Era uma questão de ler os documentos internos do PT, de ler as atas do Foro de São Paulo, de ler as obras de António Gramsci, de ler as obras da multidão de discípulos brasileiros de António Gramsci. E estava tudo explicado lá o que nós vamos fazer. Quando o Gramsci diz que o partido tem que virar um poder onipresente e invisível, ele está dizendo exatamente o que está acontecendo. Exatamente. E o FHC adora. O FHC adora o Gramsci, né? E esse é o outro filho da puta também. O outro vem enganando o país. Porque quem começou esse negócio da organização para... de dar dinheiro para organização para militar ilegal foi ele. Foi ele. O MST. E agora vem com o nhe-nhe-nhe aí. Sim. É, conversinha mó... Você virou... Não é tão merda nenhuma. O celular, você chegou a ver que na página do Aécio Neves também tem uma... Ele colocou de maneira orgulhosa o curso que ele fez em 1984 em Moscou. Está na página dele lá. Ele tem que ostentar. É como é que ele saiu da investigação da Lava Jato. Ele está bonzinho. Por que você acha que ele sabendo dessa fraude da SmartPatic, ele cinco minutos depois de anunciar o resultado da eleição, ele disse, eu aceito, ela venceu democraticamente. Por que ele fez isso? Porque ele terrava o preso. Claro. Assim como todo o Congresso terrava o preso. Nós não podemos confiar em mais ninguém. Nós só temos o povo e temos os tribunais internacionais e a opinião pública internacional. Isso é o que nós temos. O resto... Não adianta contar. Não adianta contar nem com forças armadas. Porque as forças armadas disseram, nós só podemos agir se o povo inteiro ficar do nosso lado 24 horas por dia. Isso não vai acontecer. O problema não vai acontecer com ninguém que é a ditadura militar. Aconteceu uma coisa incrível. No dia 12, chegaram duas repórteres, elas eram mexicanas e estavam fazendo um serviço para um canal espanhol e um canal russo de TV. Eu perguntei antes e aí elas vieram, vamos gravar, colocamos um microfonezinho de lapela, tudo. Quando eu comecei... Eu dei duas entrevistas para elas, né? Uma em espanhol, outra em inglês. Quando eu falei que nós estávamos ali contra o comunismo, você tinha que ver a cara das repórteres. Elas fizeram uma careta assim, né? We are here against the communism. Aí ela travou assim, continuou gravando, uma olhou para a outra, aí eu fui olhar no site, não tem uma notícia, não tem uma notícia desses jornais internacionais. A da Globo, eu também falei a mesma coisa, eu não sei nem o nome daquela repórter, eu coloquei a foto dela lá no meu perfil, ela nem sequer publicaram. Todos os meus amigos que viram televisão durante o dia todo, gravaram naquela Sky TV que você tem como ver depois, ninguém viu uma reportagem, porque eu comentei isso. Uma coisa que o Felipe Moura Brasil acabou de publicar no Twitter dele é que o Luiz Edson Fachin, que foi nomeado para a Dilma hoje pelo STF, tem um vídeo dele, está lá no blog do Felipe Moura Brasil na vez, quem quiser assistir, um vídeo dele pedindo votos para a Dilma Rousseff. elegeu, escolheu o cabo eleitoral dela. É, escolheu o cabo, não, e esses caras aí, direito civil, faquinha dessa turma, eles adoram a função social da propriedade, né, a nossa Constituição... A função social da propriedade alheia. É, exatamente. Então, assim, a nossa Constituição, ela é comunista do artigo primeiro até o final. tem que falar isso. E o foro de São Paulo está escrito no artigo 4º, parágrafo único, e as pessoas não se atentaram a isso ainda. Está lá, o Brasil rejecear nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio, dependência nacional, privada de direitos humanos, blá, 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 blá. Depois, no parágrafo, fala assim, o Brasil pugnará pela construção de uma sociedade latino-americana de nações, integração política, econômica e social. o nome disso chanforo de São Paulo. mais importante, por quê? Esse pessoal posa de que eles são a resistência antiglobalista. Eles são o agente, a ponta de lança do globalismo no Brasil. Por quê? Qual é o plano globalista? É criar, vamos dizer, o governo mundial através de integrações regionais sucessivas. E o PT é o agente disso na América Latina. É por isso que esses grandes banqueiros internacionais estão tudo ajudando. Internacionais e nacionais. Porque qual é a base de apoio do PT? O PT tem algumas lideranças sindicais, ele tem a mídia e ele tem os bancos. E fica posando de anticapitalista. É uma coisa grotesca. é uma coisa de um simbismo. Veja, o que você descreveu a meia hora que você ficou falando, descrevendo aí os feitos e glórias do seu Tofoli, que eu costumo chamar de Tofoli Dido, porque onde ele vai todo mundo se fode. Está certo? Isso aí é o perfil de um acelerado, de um psicopata, de um homem perigosíssimo. Ele está na academia, evidentemente. E todos que estão lá em cima são todos assim. Já está mais aprovado, não precisa insistir. Agora, qual é o problema? As nossas belíssimas instituições democráticas, elas estão bloqueadas. Elas não funcionam há 20 anos. Nós não temos a quem recorrer. O cidadão não tem direito nenhum. É quieto. Isso é uma ditadura, é claro que é uma ditadura mais controladora do que a ditadura militar jamais foi. Eu, no tempo da ditadura, estava trabalhando no jornalismo e estava no jornal mais visado, que era o jornal até a hora que era a edição vez pertinho do Estadão. e tinha lá um sensor todo dia. O sensor não bloqueava um centésimo das notícias que os caras bloqueiam hoje. Eles têm controle total. Além disso, você tinha um sensor. Hoje, na retação, quantos agentes petistas você tem lá para bloquear informações e inconvenientes? 100? 200? E o aparelho dos idiotas úteis? Além da ditadura oficial, você tem o aparelho dos colegas, dos amigos, que são os idiotas úteis que ficam te patrulhando o dia inteiro. e aí você vai perdendo a sua capacidade de raciocínio politicamente correto, você não pode expressar porra nenhuma, senão você está achado de louco, você está delirando, você está exagerando, não é bem assim. nesse que existe a internet foi uma benção. Eu comecei a escrever isso, esse bosta desse Otávio Frias Fio escreveu que eu estava lá açoitando o cavalo morto. O cavalo morto é ele, porra. Eu estava açoitando ele, então, de fato, estou açoitando o cavalo morto que é você mesmo, porra. E eu recebi de gozação, de ameaça de morte, de xingamento, por dizer o óbvio. Ih, meu Deus do céu, o registro disso dá milhares e milhares de partes. a milhares de morte então era toda semana. Então, vai dizer que isso aí é uma demoração. E eu não tinha, não tinha como agir contra essas pessoas. Que caso de democracia é essa? É. E assim, a coisa que me deixa preocupadíssimo é a seguinte, eu estou vislumbrando aí em projeção econômica um caos, né, nos próximos meses e anos, talvez. A projeção de PIB ano que vem é menos um. Isso deve significar uns menos quatro, menos cinco, né, porque essa contabilidade criativa do governo faz fantasias, né, torna superávit em déficit, torna déficit em superávit, é tanto fácil pra eles, né. É a nova língua, a nova língua de 1984, implantação, né, eles fazem o que querem com a semântica. e foi o segundo, aliás, a mudança da LDO foi o segundo golpe de Estado que a gente sofreu depois do Mensalão, né, e a gente retroativamente mudou a história, reescreveu a história com a mão esquerda, né, pra expulminar ali da história os crimes de responsabilidade praticados pela Presidente da República pra que ela não sofresse impeachment, né. Então, é muito complicado isso, essa percepção, assim, o professor lá falou com muita propriedade em relação a gente não viver em democracia, porque a gente pegou modelos de constitucionais democráticos e simplesmente importou eles pra cá enfiado no meio de um monte de coisa comunista. A gente não lutou por esses direitos, a gente não sabe o que que é liberdade, por exemplo, o povo americano foi perseguido, eles têm a liberdade como um paradigma inerente à alma deles, né, a ética protestante e o espírito capitalista, é a matriz, de alguma forma, ideológica deles, de liberdade. A gente, a gente não, a gente não aconteceu isso, a gente importou modelos, colocamos uma miscelânea lá de coisas, um monte de coisa que é ideológica, principiológica, que nunca vai se aplicar, todo mundo tem direito a tudo, eu fico impressionado como é que as pessoas dizem, qualquer violação, vou procurar meu direito, né, qualquer coisa que acontece, a pessoa diz, vou procurar meus direitos, né, ela esquece que ela tem deveres também, né, e que o Estado, com esse paternalismo todo, é incapaz, obviamente, de minimamente atender nem a metade do que ele promete, né, então, o que eu queria dizer é o seguinte, com esse agravamento da crise econômica no Brasil, a tendência é que nas próximas eleições, fraudadas ou não, seja eleito um governo de extrema esquerda, um governo que vai prometer mais direitos, vai prometer mais benefícios, né, afinal, a população vai estar empobrecida, ninguém vai eleger um candidato à presidência em 2018 que fale assim, nós vamos cortar gasto, nós vamos acabar com o Bolsa Família, nós vamos fechar o México, sim, eu acho que o povo já entendeu isso aí, a única esperança desse pessoal é Smartmatic, Smartmatic, você pega o seguinte, amanhã você pega o Ronaldo, para a eleição, vamos fazer uma eleição limpa, com controle dos votos pela população, transparência, tudo, põe lá qualquer petista e põe o Ronaldo Caiado, pronto, ele quer ter 80, 90% dos votos, não é mais, então, o povo já entendeu que esse negócio, todas essas promessas, todas, é tudo demagogia, tudo mentira, a única coisa que está crescendo é a conta bancária desses caras, quem é que não sabe, porra, ele pode ter menos 1%, mas a conta bancária dele tem mais 300%, é verdade, é verdade, e os caras são intucáveis, como é que o sistema funciona bem, e o Obama agora? Isso foi montado, meticulosamente, ao longo de mais de 30 anos, e eu passo a passo, fui avisando, 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 político, milico, olha, tudo cagão, eu não respeito mais ninguém nesse país, fardado a paisano, eu não respeito, porque olha, eles podiam ter agido muitos anos atrás, isso tudo não era para acontecer, meu Deus do céu, e nós podemos ser atrasados, eu quando tive que falar, o Foro de São Paulo tinha quase 10 anos, agora está, já são 25 anos de existência, quer dizer, é tempo suficiente para você mudar a história de um país, de maneira quase irreversível, e o que fizeram os políticos, o que fizeram os intelectuais, fizeram esses donos de jornal, o seu Otávio Frias, o João Roberto Marinho, estava lá chupando pica de comunista, isso que vocês estão fazendo, de comunista e de ladrão, é para isso que vocês servem, pô, é verdade, o nojo, o desprezo que eu tenho por essa gente é ilimitado, olha, todas as plateias para que eu falei, olha, se eu tivesse reserva suficiente de cuspe para cuspir na cara de cada um, generais, coronéis, deputados, intelectuais, padres, etc, etc, porque foi a mesma coisa que falar com uma tartaruga, falar com uma porta, elas não queriam assumir a responsabilidade, eles são tão culpados quanto o PT, porque houve que não agir, podia se impedir isso aí? Claro que podia, eu quero saber o seguinte, por que que o senhor FHC não fez o impeachment do Lula na época do Mensalão? Qual foi? O argumento era que ia desestabilizar a democracia, né? Tem problema uma coisa, que democracia, pô? É o seguinte, impeachment está lá, é o instrumento que... É a democracia, é. É o instrumento de controle do arbítrio de quem foi votado, praticou um crime, deve ser punido e tirar de lá, interessa, a democracia não se esgoga no escrutínio, no voto, ela tem diversos mecanismos, entre eles, e esse que eu fiz, é um cidadão ajuizar uma ação penal popular, que é o Senado, tem que ser apreciado. vai usar... Era a joia da democracia. Agora, a ditadura virou golpe, o que há? O Collor, não é o FGC, mas comparado com essa gente, ele era o Mário Tereza de Cocotá, porra. E veio toda aquela cambada de palhaço batendo no peito, aquele idiota do Lise Silva, que palhaçada, meu Deus do céu. Quando tem um crime substantivo, vocês não fazem nada, vocês enfiam o rabo entre as pernas e pedem uma pica para chupar, é isso que vocês fazem. É isso mesmo. Ô professor, agora que nós temos essa situação que o professor descreveu de um certo hermetismo entre essas duas ordens de anarquia, você tem a galera lá em cima e o povo embaixo gritando, tem como a gente furar esse bloqueio? Você acha que tem alguma forma do povo gritando se surtiu algum efeito? Existem inúmeros canais de ação. Um é esse que o Matheus está explorando brilhantemente. Tem que ir por esse caminho mesmo, sem dúvida, até chegar ao Tribunal Internacional. Outro caminho é a própria ação do povo, que pode evoluir para uma desobediência civil generalizada e até para uma greve geral. pode e deve tomar esse rumo. Nós temos que usar o que nós temos. Nós não só temos uma rua, então vamos usar. Nós vamos lá, sentamos e não saímos mais de lá. A gente viu o efeito que isso tem com a guerra dos caminhoneiros. Ficar pedindo favor para o político, quer dizer, depois, por que o povo foi à rua? Porque os políticos não o viam durante 20 anos. Até foi todo mundo para a rua. Agora vai voltar atrás e pedir favor para o político? Não tem sentido. que você mostrou que tem força? Tem que voltar a ser fraquinho de novo? Não se pede nada político? Vou lá falar com o Congresso. Não, não, não. O deputado que vem aqui peça por favor bate na porta, limpe os pés e peça desculpa por tudo que não fez. É por aí. É por aí. Eu estou com um pedido de impeachment do, vou anunciar aqui do outro vigarista chamado Adams, Luiz Inácio Lucena Adams, que é o advogado geral da União. Por acaso, é meu chefe. Eu sou procurador da Fazenda Nacional e esse vigarista é meu chefe na instituição, na hierarquia da instituição, na cadeia de comando da instituição. Eu já estou com o impeachment pronto e distribuí em várias pessoas, então não adianta me matar, viu, seu vigarista. porque esse aí vai estar com mais pessoas e vai ser protocolado e o senhor é bom arrumar um advogado já para se defender. A não ser que o seu amigão o Renan Calheza arquivar também, né? Aí nós vamos para o Supremo também fazer a mesma humilhação, viu, esse bullying judicial que o senhor merece. Então esse sujeito aí, o Adams, é o cérebro jurídico, é o cérebro jurídico do Foro de São Paulo. E assim, o que acontece? O Estado em tese é de direito e a gente tem o quê? Uma inflação legislativa no Estado brasileiro. A gente tem tanta lei, é tanta instrução normativa, é tanta portaria que é o seguinte, uma hora você vai estar fora da lei, uma hora você vai estar cometendo alguma irregularidade. Aí ele vai pegar e te escolher e ser eletivamente e punir. isso faz anos, quer dizer, essa plenhora de leis, ela é calculada, ela é assim, primeiro a gente fica fora da lei, daí a gente escolhe quem a gente vai pegar. Isso, isso. E aí no serviço público, isso funciona de forma exemplar, né? Então, assim, ele captura os cérebros, porque ele oferece salários atrativos para a iniciativa pública, ele tira a série da iniciativa privada, migram para o sistema público, ele cria uma inflação legislativa e deixa os servidores públicos todos reféns do sistema. Então, estão sempre com medo de terem praticado alguma irregularidade. Então, você transforma um contingente enorme de pessoas, além de ser idiotas úteis que lutam por salários e tal, em pessoas medrosas, né? Não é fácil ser servidor público, fazer o que eu estou fazendo. O meu está na reta aqui, né? Estou denunciando o chefe da instituição e que merece, realmente, o mínimo impeachment. É o mínimo que ele merece, tá? E também as reações penais. Esse cara foi responsável, o professor Lava, por minutar, na minuta, de uma instrução normativa no Tribunal de Contas da União para permitir os tais acordos de leniência. O acordo de leniência era aquele acordo que quando a empresa fazia cagada, roubava, ela deveria, dentro das suas gestões corporativas, se apresentar à autoridade e falar assim, ó, fiz merda, eu quero aqui me retratar, e aí eu vou ter benefícios. Então, o que ele fez? Isso competia a Controladoria Geral da União, CGU, outro órgão. É que no comunismo tem tanto órgão, né? Então, assim, a CGU é que competia fazer esses acordos. É, União Soviética, né? Então, assim, a CGU é que tinha que homologar esses acordos. O que a engenharia do Adams fez? Criou um factóide jurídico falando assim, ó, compete ao Tribunal de Contas da União homologar esses acordos, tá? Aí ficou a discussão no mundo jurídico, e ele disse assim, não, 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 TCU não tem nada a ver com isso. Quem tem que fazer isso é a CGU. Por que ele fez isso? Ele quis criar a ideia de que a CGU poderia fazer isso em relação aos casos da Lava Jato. Só que, para que aconteça os acordos lenientes, precisa de espontaneidade. E a espontaneidade já está, já não existe mais, porque eles já estão subjúdice, já estão sofrendo perseguição penal na Lava Jato. Logo, eles não têm espontaneidade. Então ele fez isso para criar um diversionismo das pessoas para focarem no Tribunal de Contas da União, a contrário do senso, ah, então tá, se não for no Tribunal de Contas da União, então pode na CGU. E não pode, não pode nenhum dos dois em relação a essas empresas, porque elas não tiveram espontaneidade, elas foram descobertas. E a lei não quer beneficiar uma pessoa que foi descoberta e depois se retrata com um acordo. Inclusive recebendo subsídio de banco público, BNDES. Então é um absurdo, completo. E aí o que acontece? Essas empresas, quando eles fizerem um acordo de leniência, ele trava as delações premiadas penais. Porque o cara, quando a empresa dele está funcionando, está girando dinheiro, ele para de falar. Então a forma que tinha de fazer o cara falar era fazer o seguinte, sua empresa está frudida e não tem escapatória para você não. Você vai ter que falar e sua empresa vai ficar fechada e você que se ferre. E aí você vai para a cadeia. E aí com essa cor de leniência, ia liberar o dinheiro para as empresas continuarem circulando. E o engraçado é o seguinte, por que que não... Aí falaram assim, ah, mas não vai ter empresa de engenharia no Brasil, o Brasil vai ficar parado, né? Mas por que que eles fazem então licitação internacional para a urna eletrônica e não fazem para a engenharia? Porque para a urna eletrônica fizeram a licitação internacional para a Smartmatic e aí o Brasil está precisando de obra, por que que não fazem a licitação internacional para uma empresa então americana, canadense, de engenharia vir aqui fazer as obras? O PAC, né? O Programa de Aceleração da Corrupção, né? Então, é... é uma piada, né? Piada de mau gosto, né? Assim, os fatos estão aí, então, o Sr. Adams aí, tudo bem? Boa noite, o senhor está me assistindo? O senhor vai responder no Senado também, viu? Pelo crime de responsabilidade, a gente se encontra lá e se não for eu que for protocolar, vai ser outra pessoa, viu? Então, o senhor já se prepara, já começa a fazer seus conchavos, que em breve o senhor vai responder lá no Senado também. E aí, nós temos que ir pegando cada um deles, né? Ainda bem que a gente tem que pegar cada um, não deixar eles em paz em nenhum momento, né? Eu não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso. Mas, assim, nós temos que ajuizar a ação popular, assim, ó, ajuizar a ação popular contra a Dilma. É possível. Olha só, o Conselho de Administração praticou danos, ela como conselheira do Conselho de Administração da Petrobras, ela, quando não ressalvou a posição dela, em relação à compra de Passadena, dentre outras compras e irregularidades que deve ter, deve ser a regra, não a exceção, ela é responsável pelos danos. Vamos ajuizar a ação popular contra ela. É ação de indenização, entendeu? Ação para ressarcimento aos cofres públicos, prejuízo que ela causou. Tem que incomodar, incomodar todo dia, receber uma citação, entendeu? Ela está seguindo a direção certa. Olha, eu queria dar uma mensagem para esse pessoal que está indo para Brasília. Em princípio, eu não achei muito bom esse negócio de, mas já querem ir, então, bom, mas só que eu tenho o seguinte conselho. Primeiro, não entrem no Congresso se forem convidados. Exijam que os deputados e senadores venham para fora falar com vocês. Isso é o mínimo que vocês têm que fazer. Segundo, não exijam menos do que o povo está exigindo. O povo está exigindo as seguintes coisas. Fora Dilma, fora PT, cadeia para os ladrões comunistas. Todos eles e seus colaboradores. É isso que o povo quer e é isso que tem que falar. Não é chegar lá e falar ah, nós queremos essa coisinha, aquela coisinha, não estamos aqui para defender a democracia. Não é a democracia que está em jogo, meu Deus do céu, é o mínimo de legalidade. Até por questão de justiça, professor, o Renan, que está organizando, quando ele me convidou para poder participar da marcha, fiquei muito feliz, é a continuação da pauta que nós estávamos pedindo. Por que que ele não, 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 por que que os movimentos não quiseram fazer mais as manifestações? Uma, primeiro, o senhor Cheque, a convém para a rua, não ia fazer mais manifestações, nós tivemos um déficit no dia 12 por uma série de problemas em todo o país e ele foi entregar um papel para o Aécio Neves, hoje, dizendo que era uma tal de aliança com todos os movimentos. Ele tinha mais de 40 nomes. Essa aliança, Luiz, essa aliança, Luiz, não, é uma aliança falsa, o MBL não assinou isso, o Renan está firme com as mesmas propostas que o senhor acabou de falar, que uma das dez propostas do MBL é exatamente isso, a cadeia para todos eles, a abertura do BNDES, o impeachment, da Dilma, o fim do PT, etc, etc. Ou seja, a marcha pela liberdade na qual eu vou fazer parte também, ela não vai pedir para os políticos ficarem, nós não vamos ficar lambendo os políticos, pelo contrário, nós vamos impor, impor e fazer vigília lá. Vamos sair a pé de São Paulo para Brasília para impor os políticos a cumprir com aquilo que nós queremos, porque a voz das ruas é aquilo ali, as manifestações que ficava falando, nós queremos, fora a corrupção, o pessoal, eeeh, no domingo eu repeti palavras suas, eu falei assim, vocês já viram a corrupção andando por aí? O povo ficou em silêncio, eu falei assim, corrupção tem nome, é PT, Dilma e Lula, tem que fechar, todo mundo botar para a cadeia, todo mundo, ou seja, o MBL, não é que ele ficar para puxar a saca do Renan e do equipe porque eles são meus amigos, não, mas o MBL, eles estão fazendo isso desde o início e isso foi o grande problema entre os outros grupos, porque eles foram firmes e decididos. É verdade, é verdade, eu realmente acompanhei, eles tiveram sempre uma posição mais dura e talvez para a mídia seja uma posição radical, radical é ficar nessa merda que nós estamos. Sim, como se é uma radical, nós estamos lidando com revolucionários comunistas com gente da Farc, porra, esses caras são radicais, terroristas, fanáticos, extremistas e é com eles que nós temos que acabar porque da onde está saindo dinheiro para essa gente? Está saindo BNDES, meu Deus do céu, o que é que não sabe? E do narcotráfico, né, professor? É, do narcotráfico, e isso foi denunciado, isso foi denunciado tanto em São Paulo como aqui no Rio, é óbvio que eu não sou não sou membro do MBL, aquela coisa de ser membro do MBL, participar das reuniões fechadas, eu sou amigo deles e colaboro com eles. E até onde eu sei, São Paulo e Rio, e acredito que em todas as cidades onde o MBL estava, eles colocaram esse dedo na ferida e eles conquistavam as pessoas por isso. Esse foi um dos grandes diferenciais que a gente colocava o dedo na ferida. Eu levantei uma foto da Dilma e do Lula de campanha, aqui, em cima do caminhão de Copacabana, eu rasguei aquela foto e falei assim, eu quero esses criminosos na cadeia. Nossa, mãe, o povo, além do povo ter ido ao delírio, os comunistas que estavam gravando lá, hã? É o que o povo quer. Claro. Exato. Depois de 20 anos, você tem que ouvir que você xingar as fardas de narcotraficantes, o MST de terroristas, era crime de ódio? Chegou agora... Crime de Dilmafobia. Oi? Crime de Dilmafobia, que nem fez o Humaniza Rede. Não dá ideia, não dá ideia. Não, eles fizeram isso. Eles gostaram. Pregam a Revolução Armada, eles pregam o narcotráfico, eles pregam o assassinato político há anos e vem falar aqui de ódio. Olha, aqui a situação é a seguinte, tem lá um sujeito que explica que todo mundo deve dar o cu. Daí você fala a palavra cu, ele fica escandalizado. E é isso que eles estão fazendo com a gente, eles estão nos fazendo palhaço, pô. Eles correm o ódio, caro, velho. É verdade. Então, chega uma hora e o povo satura mesmo, né? Chega uma hora que qualquer coisa que você fala a respeito disso, o pessoal já avaciona. O pessoal está cansado. Sim. De fato, está chegando umas visitas aí, eu vou ter que sair do ar. Não, mas já deu, já deu uma horinha já. Já deu pra gente já, professor. Parabéns aí ao Matheus, vai em frente, que Deus te proteja e te dê força. Obrigado, professor. Me inspira muito. É sempre, como dizia Chico. E tchau, tchau. Obrigado, professor. Pessoal, só pra terminar, dizendo que a Marcha pela Família vai ser semana que vem, não mais essa sexta-feira agora, não mais essa sexta-feira, porque nós queremos trazer mais pessoas. Então, a Marcha pela Liberdade, desculpa, a Marcha pela Família, que a Marcha pela Liberdade vai ser no dia 24. Qualquer informação, eu vou colocar o link lá da página do Marcha pela Liberdade, já tem no Facebook, e vamos lotar Brasília e impor aos políticos que nos ouçam. Nada de ficar conversinha, Inclusive, quando eu estava conversando com o Olavo antes, ele me falou, eu falei, nós vamos gravar todas as nossas conversas com os políticos, nós não vamos ficar, senão eu posso de dar bichinha, não. Tem que sair do lado de fora, na frente de todo mundo, gravando com todo tipo de celular que você possa imaginar. Ou eles nos escutam, ou não tem conversa. E o negócio é o seguinte, eu tenho que explicar para eles que nós vamos fazer, nós vamos contar para a base deles o que eles estão fazendo. Então, nós vamos pegar lá na base deles, lá no... no teudozinho deles, olha aqui, o que você elegeu aqui, o vice-líder lá do PT, um cara que eu não sei o nome lá, quando eu entrei com o pedido de impeachment, eu disse que dificilmente esse pedido vai prosperar porque a gente vive em democracia, como se isso tivesse alguma coisa a ver com democracia. Nada a ver, o pedido para julgar o cara tem tudo a ver com democracia, arquivar que não tem a ver com democracia. E eu convidei ele, convido, convido aí para a gente discutir sobre o direito constitucional, as funções do Senado, um convite aí para ele vir ao vivo para a gente conversar, sem cortes, viu, senador? Um hangout aqui. Um hangout aqui. Qualquer senador da República quiser vir conversar no hangout aqui, vamos conversar sobre o direito constitucional, sobre as funções do Senado e tal, porque é preciso, a gente tem um canal aqui aberto ainda, então, estão todos convidados, senadores que quiserem participar, suas excelências, havia que prestar contas ao povo, afinal, eles são simples mandatários, né, e tem que ouvir os desígnios de quem os elegeu, né. Acho que é por exemplo. O sujeito pergura uma desculpa esfarrapar dessa, tem que ter merda na cabeça, não é possível, né. O impeachment, ele é feito justamente para que você tire um sujeito que foi eleito praticamente do seu ofício. para garantir. Exatamente, aí você justifica a não entrada do impeachment dizendo que ele foi democraticamente eleito. Isso, por definição, é isso. É. É. Agora é mesmo. Em relação ao Toffoli, por exemplo, a canalícia é maior porque esse cara não foi nem eleito a nada. Esse cara não foi submetido a voto, não, gente. Matheus, a gente vai concluir aqui. Deixa eu deixar aqui registrado meus parabéns pela sua coragem. Parabéns, Matheus. Pela sua paciência de fazer o que você fez. Porque eu imagino que não deve ter sido um trabalho muito divertido fazer. Então, e no que a gente puder ajudá-lo, nesse manual de segurança que você vai entrar agora na terça-feira, né. Isso. se a gente puder pentelhar os ministros do STF, conte para o Terça-feira para divulgar essa causa e a gente vai estar em cima deles, não vai deixar esse povo dormir. Vou ligar de madrugada para esse povo para deixar ele esse. Para eles perceberem que nós estamos atentos. Eles não podem mais fazer o que eles andam fazendo sem consequências. Não pode passar em branco, né. Não pode passar em branco, justamente. Bom, então eu vou chamar para o final. Uma boa noite para quem está nos escutando e até terça que vem. Fique com Deus. Valeu, Matheus.